oi gente e aí tudo bem com vocês então hoje eu vou mostrar pra vocês o móvel que eu fiz para bebê eu utilizei tudo que eu já tinha em casa eu cortei essas duas calças da laura eu usei essas duas calças velhinhas para fazer o coração e o pingo de água as pérolas eram de um colar antigo que eu já tinha o tecido é o tecido de cetim então como ele é muito fino ele dá um pouco de trabalho na hora de cortar né e que acontece como é cetim desfia então eu tive que selar as pontas com o isqueiro né antes de costurar para não desfiar aí eu usei cola quente linha esses dois tipos de linha delineador tesoura caneta e o isqueiro né a espuma eu tirei dessa almofada um pouquinho dela e esse foi o resultado eu não saí de casa não precisei comprar nada eu usei tudo que já tinha e ficou uma gracinha eu amei particularmente ficou assim é só usar a imaginação né e o lacinho olha ela assim ficou muito fofinho foi com essa parte aqui da calça desse outro lado né e é isso a calça ficou assim ainda dá para fazer mais alguma coisinha quando eu fazer algum artesanato ainda dá mais para utilizar esse tecido e é isso espero que vocês tenham gostado eu amei a Laura também quando chegar da creche sei que ela vai gostar ela vai querer mexer brincar mas eu vou guardar para ela não estragar a nuvem da irmãzinha e aí como eu não tenho tempo eu tô sem condições física mesmo para para ir para comprar material então eu pensei e eu já tinha algumas coisas em casa então falei a vou utilizar vou ver o que tem aqui em casa alguma coisa velha vou cortar e vou fazer e esse foi o resultado tá espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no canal beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau